A varoa não gosta de homem quebrado. Ah, que eu vou pedir ela em namoro, meu. Primeiro você vai arrumar um emprego. Recebe essa palavra que é de Deus. Primeira vez que eu tô te trazendo pra jantar, o que você acha da gente dividir a conta? Vamos dividir. Você vai pra direita ou eu vou pra esquerda? Misericórdia que mulher interesseira. Interesseira? Você sabe quanto é a manutenção das minhas tranças, ó. Isso aqui, design de sobrancelha, unha, india. Isso tudo pra sair apresentado. Ou você acha que eu vou sair com você de qualquer jeito. Não se iluda. Quer pagar de bonito andando de mandada aí? Não quer pagar o preço? Vai pagar. Sim, bebê. Calma, vida. Vou te levar pra sair. Se me levar pra comer cachorro quente todo final de semana, vai sair sozinho. Vai me levar pra comer no restaurante sim, que Deus me fez pra comer o melhor dessa terra. Se você não pode ir com a onda, não entre. Varoa, pegue a visão com quem você está se relacionando. Porque depois que casa, essas misérias só pioram. Eu não sei como dizer não pra ele. Canta assim, ó. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto